Olá, eu tenho o prazer de dar início a essa mesa falando sobre como identificar comportamentos de risco para o comer transtornado e para os transtornos alimentares. Eu acredito que essa seja uma demanda cada vez mais recorrente na sua prática clínica, embora você não tenha escolhido essencialmente trabalhar com esses públicos e não tenha se capacitado para tal. Isso traz uma angústia bem importante do profissional e uma frustração por não saber acolher, reconhecer e até encaminhar da maneira mais eficaz. E a ideia é que nesses 30 minutos a gente consiga desenvolver um pouco mais desse olhar para essas características e que consiga incluir algumas perguntas norteadoras no trato com o paciente e como fazer isso de uma maneira não combativa e receptiva, mas também mais assertiva. Porque até por uma questão ética, nós deveríamos funcionar como agentes de prevenção, de transtornos alimentares e de obesidade, que nos guidelines internacionais são dois lados da mesma moeda. Mas isso não acontece, porque infelizmente o paradoxo que a gente vive hoje, ele faz com que sim a gente tenha, por um lado, um aumento da disponibilidade e da demanda por comidas e cada vez mais palatáveis. Tem muita questão da industrialização e da acessibilidade. Isso promove o aumento do ganho de peso, o aumento da prevalência da obesidade e as consequências clínicas e emocionais também recorrentes dela. Mas, por outro lado, pautados por um discurso de saúde, nós às vezes validamos e estimulamos comportamentos de risco para o desenvolvimento dos transtornos alimentares e, pelo menos, de um comer transtornado. E isso se mostra ineficaz há muitos anos, desde a década de 70, em que a cultura das dietas floresceu de uma forma bastante e economicamente muito importante. Então, também como profissionais, nós somos pessoas e sabemos que, embora a gente tenha recursos educacionais e saiba das consequências de alguns comportamentos, a insatisfação, o medo do julgamento do pertencimento social, faz com que a gente jogue tudo isso fora e se engaje nesses comportamentos para realmente pertencer. Então, o eixo central de tudo isso é a insatisfação corporal, são os padrões de beleza cada vez mais distantes e reais e é a normalização da cultura da dieta. Então, a gente tem o famoso e clássico ciclo da mentalidade de dieta, que é muito conhecido, mas muito banalizado. E, às vezes, estimulado como uma questão de jacar, de força de vontade, de força, foco e fé, de tudo ou nada, de dia do lixo. E, na verdade, isso já é um comportamento bastante desfuncional. Então, o que acontece é que tudo propiciado pela insatisfação corporal faz com que nós busquemos soluções rápidas e imediatas de curto prazo para tentar se enquadrar ali, não só pela saúde, mas pela estética, fazendo dietas, usando suplementos, remédios, procedimentos, tudo que vocês têm aí disponíveis para tentar alcançar esse corpo. Uma falsa sensação de controle, porque ela dura pouco tempo, nós sabemos, e vocês que estão aqui conosco já faz, pelo menos, desde o começo desse congresso, sabem que a alimentação tem eixos que vão muito além do eixo clínico, biológico. Então, temos uma relação emocional e social com a comida que não tem como ser descartada. Vide a pandemia, por exemplo, quantas pessoas não recorrem em momentos de estresse o conforto pela comida. Então, a gente entra num conflito de que ou a gente precisa estar muito restrito e atento, ou já que a gente não conseguiu, e aí entra essa personagem e a Jaque, a gente vai ter um episódio de comer desatento, impulsivo, às vezes até compulsivo, e com muito medo de ganhar peso e de ser estigmatizado, vai procurar, então, outras formas de compensar, sejam elas exercícios excessivos, jejuns, cortar alimentos, cortar grupos alimentares como carboidrato, enfim, fazer uso de laxantes, diuréticos, que são porgações também. Então, classicamente, esses são os eixos que podem tanto caracterizar um comer transtornado como um transtorno alimentar. O que eu acho muito importante que a gente entenda aqui é que três coisas vão diferenciar um do outro, mas não quer dizer que uma seja menos importante do que a outra. Ambos trazem sofrimento em algum nível, mas se você tiver um nível de comportamento mais intenso em relação às restrições e às purgações, se isso é de uma outra forma também colocar uma obsessão em relação a atingir as suas metas e te colocar numa desfuncionalidade emocional, psíquica e social, esses três pontos vão diferenciar um comer transtornado de um transtorno alimentar. A título de didática, eu separei um contínuo em que a gente tem polos, em que no lado extremo oposto temos o que significaria o comer normal e no outro, o transtorno alimentar. O transtorno alimentar e o comer normal sendo eixos com menor prevalência e o comer transtornado sendo a grande maior parte e abarcando a grande maior parte das pessoas. 40% a 60% delas, mais ou menos. Isso quer dizer, então, que a gente não tem que se preocupar de forma nenhuma, porque se a gente não tivesse o olhar atento, a gente pode, de um comer transtornado, migrar para um transtorno alimentar. O que seria comer normal? Hoje, difícil, né? Quem come normal? O que seria isso? A gente normalizou a dieta e acha até, estimula, incentiva e coloca como se fosse uma auto-valia, auto-eficácia em cima desses comportamentos. Mas o comer normal seria um comer que se adequasse aos seus momentos de fome e saciedade, que você tivesse o consumo tranquilo de todos os grupos alimentares, cada um ali no seu lugar. A prática de atividade física também como saúde, mas não só, mas também como uma fonte de prazer e não necessariamente para mudar o corpo, ou para contar caloria, ou para compensar a caloria. O comer normal seria pessoas que têm diferentes pesos, mas que são saudáveis, né? E que conseguem entender que existe uma necessidade de um planejamento, mas que dentro dele é importante que haja flexibilidade, que a gente não pode e não deve comer igual todos os dias, e que isso é normal, né? E que de vez em quando a gente também tem acesso de comer emocional, só que eles são incorporados com prazer e com satisfação, e não com culpa consequente. Isso, né, com uma definição da Ellen Satter, que é mais clássica do comer normal, que varia com agenda e flexível, mas que a gente tenha todas essas bases, né, de aceitação de quem somos, como somos, e a forma que a gente busca de lidar com o nosso corpo de uma maneira gentil e flexível. Isso é muito raro hoje em dia, né? O que nós vemos, então, é o encaminhamento para o comer, né, para esse lado do meio, que é o comer transtornado, em que as pessoas se engajam em diversas dietas que tenham um efeito sanfona constante, que busquem por diversos profissionais, métodos, suplementos e remédios para que consigam administrar a fome e a saciedade, que tenham comeres compulsivos e impulsivos com uma frequência talvez não tão grande, mas com muita culpa, que façam uma atividade física muito mais pensando numa forma de mudar o corpo e de compensar do que necessariamente por prazer. E mesmo cansadas ou até exaustas e até doentes, elas não abrem mão, às vezes, da atividade física por medo de que elas percam aquilo que elas conquistaram. Então, restrições, jejuns, retirada de grupos alimentares, como o carboidrato, então, dietas restritivas, low carb, jejum intermitente. E aí você vai parar e me perguntar, né, e vai me falar, mas quer dizer que todo mundo que faz jejum intermitente hoje pode ser considerado uma pessoa com comer transtornado? Não. Para poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, isso pode ser um protocolo adequado, né, e pode vir a ser incentivado por algum profissional que leia atentamente o histórico daquela pessoa, que ela não apresente anteriormente questões mais severas com o corpo e com a comida. Então, isso, na verdade, vai do bom senso, mas como a gente não pode confiar muito nele nos dias de hoje, é importante que a gente saiba que a gente propiciando uma prática de dieta pode ser um grande gatilho, um grande precipitante para o transtorno alimentar ou para o comer transtornado, tá? Quando que isso, então, vira um problema como um transtorno alimentar? A pessoa ainda tem uma funcionalidade ali no comer transtornado, aquilo não é, não toma a vida dela como um todo, ela funciona socialmente, ela consegue ter outros recursos, então ela não usa isso como forma de lidar com outras coisas. Isso faz parte da rotina dela, já causa um sofrimento, mas não a ponto de ela ter as disfunções que eu falei para vocês, né, porque o transtorno alimentar, aí a gente entra numa questão psiquiátrica, né, que tem critérios diagnósticos muito fechados e são estabelecidos dessa forma, especialmente, né, nos manuais diagnósticos, para que haja estudos e protocolos de tratamento. Então, necessariamente, um transtorno alimentar, ele vai ser uma relação, né, que a pessoa tem disfuncional com a comida e com o corpo que afeta algum dos eixos ou todos, né, clínico, emocional e social normalmente são os três. E a pessoa, então, apresenta muito mais dificuldade de flexibilidade, o nível de dieta e a restrição vão para um lugar muito mais severo e isso pode propiciar uma perda de peso muito mais importante, né, ou um ganho de peso muito mais importante se for uma compulsão. uma perda total, né, de prazer em outras coisas da vida, porque o único eixo é a questão da alimentação, uma negação do problema e, muitas vezes, uma manipulação do quão grave ou do quão disfuncional aquela pessoa está, porque ela se engaja nesses comportamentos achando que ela está com controle, mas, no fundo, ela sabe que eles não estão funcionais. Então, ela vai, muitas vezes, evitar compromissos sociais, evitar encontros familiares, evitar comer com pessoas da própria família, fazer vários tipos de manejo para evitar o confronto com a questão da comida. E, muitas vezes, né, o que a gente vê é uma profunda distorção ou o que a gente fala dos comportamentos com a imagem corporal, né, então, distúrbios da imagem corporal, uma insatisfação muito grande, nunca está bom, sempre refere que se sente desconfortável e migra. Ora, né, percebe que conseguiu atingir o objetivo e, ora, acha que isso não está bom e precisa de mais. Essas questões, normalmente, são acompanhadas por comorbidades, como depressão, como ansiedade, como transtorno obsessivo compulsivo. Então, essa associação de diagnósticos, ela é importante e deve ser questionada também, né, o quanto que a pessoa se engaja nesses comportamentos, o quanto isso toma de tempo e o quanto que ela também trabalha com as consequências. Então, pra gente estabelecer, né, uma definição um pouquinho melhor, o comer transtornado, então, seria um comportamento alimentar disfuncional já, né, incluindo esses métodos inadequados pra perda ou controle do peso, que ocorrem menos frequentemente ou de forma menos severa do que os exigidos nos critérios diagnósticos pros transtornos alimentares. Já os transtornos alimentares seriam doenças psiquiátricas que se caracterizam por profundas alterações no comportamento alimentar e nos comportamentos que visam controle de peso e de forma corporal, levando o organismo a um funcionamento debilitado e inúmeras complicações. O transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico, está dentro, né, descrito classicamente dentro dos manuais diagnósticos do SID-11 e do DSM-5, que é específico de psiquiatria. E os que a gente tem classicamente são anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtorno da compulsão alimentar. Também tem, né, alguns outros eixos de comer que chamam feeding disorders, que são da primeira infância, com transtorno de pica, ruminação e transtorno alimentar restritivo evitativo que vocês vão ter com um pouco mais de profundidade a seguir com a Alessandra Fabri. Também existe um termo que é outros transtornos, né, o TANI, que era transtorno não especificado, especialmente com características que ainda não se configuram como uma bulimia, uma anorexia ou um TCA, mas que estejam quase lá nos critérios diagnósticos. Isso também está na subclassificação a síndrome da alimentação noturna e o transtorno da purgação. Pessoas que usam laxante, diurético e outras medidas para emagrecer que não recomendadas clinicamente. Então, com o objetivo sempre de emagrecer e perder peso, que esse é o eixo central. Além disso, o que é mais preocupante é que também existem transtornos não oficiais ou neotranstornos alimentares que não ainda tem diagnósticos tão fechados, mas estão sendo estudados e vistos cada vez mais na prática clínica. A ortorexia nervosa que seria o transtorno do comer correto e a gente sabe que isso é um grande problema especialmente na nossa área porque é uma linha muito tênue entre ser saudável, comer saudável e ser inflexível por comer qualquer outra coisa levando as pessoas a um comprometimento de não sair mais para comer, não confiar em mais nada além da própria comida. então, tendo esse eixo da disfunção se transforma num transtorno. Tem hoje também, como eu falei para vocês, um campo muito fértil para o desenvolvimento desses outros transtornos, então a gente vê isso na gravidez, que é a pregorexia, inclusive até em doenças como diabetes, chamado até diabulimia, que é a negligência da administração e do uso de insulina com o intuito de não absorção e não utilização e não aumento do peso por conta do carboidrato e da insulina. Isso levando a complicações severas até como cegueira e tudo que vocês sabem que são decorrências graves da diabetes não tratada. Então, existem esses critérios e existem tratamentos específicos para os transtornos clássicos. Eu coloquei para vocês aqui, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, duas referências, duas recomendações de leitura, que é o capítulo 16 do livro de nutrição comportamental, que a gente fala sobre como lidar diretamente com esses transtornos de uma maneira mais geral e mais específico no livro de transtornos alimentares e nutrição, da Marley, Karen e Sônia, que também traz um aprofundamento em cada um desses transtornos e eu recomendo bastante para quem quer seguir essa área, fazer a capacitação do Ambulim, que é o Ambulatório de Transtornos Alimentares do HC e que promove uma capacitação específica de um ano. Então, para você conseguir atender adequadamente esses pacientes, exige do profissional uma capacitação muito específica, um compreendimento que vai muito além daquilo que nós tivemos na nossa prática clínica e você vai perceber na prática como os pacientes mais resistentes, com mais sofrimento e com referências externas e observações de pessoas de fora, da família, dos companheiros e de pessoas que estão em volta, de quanto elas percebem que essa pessoa está alterada, o humor está alterado, os comportamentos por conta desses problemas alimentares graves. Então, o que eu queria colocar para vocês é que o perfil desses pacientes quando eles chegam ali para vocês, eu coloquei da anorexia, bulimia e do TCA, se você for atender uma pessoa que é muito restritiva, perfeccionista, acha que come de forma saudável, acha que conhece nutrição, tem problemas com imagem corporal e medo da comida, ela já tem um perfil de uma paciente com as características de anorexia. Se você recebe uma pessoa, um paciente que é uma pessoa que pratica frequentemente dietas, efeito yo-yo, efeito sanfona, que tem uma mente dicotômica de tudo ou nada, de restrição e compulsão, dificuldade no controle, supervalorização do corpo, dificuldade de escolhas alimentares, ela tem um perfil de bulimia, de um paciente com bulimia. E no TCA, transtorno da compulsão alimentar, se a pessoa não reconhece seu problema central, às vezes tem uma questão mais impulsiva, é desorganizada, ela internaliza o estigma de que ela não tem força de vontade, já tentou algumas dietas, mas refere que tem uma relação de um descontrole com a comida que ela fica, nem sabe se é uma compulsão ou não, ela não sabe mais o que é normal ou não, as pessoas que acham que tem compulsão acham que só se configura a compulsão se você comer coisas congeladas ou quentes e não é assim, então uma pessoa com obesidade que vem pra você e não é diagnosticada corretamente, não é tratada corretamente, ela vai ter um prognóstico muito ruim e um reforço do estigma, então é importantíssimo que a gente abra esses horizontes e também converse com os outros profissionais falando que reconheceu esses perfis e aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre como, quais são algumas estratégias visto que a gente identificou essas características, como que a gente pode então conduzir. No primeiro momento e qualquer uma dessas situações, a principal questão é escutar e acolher porque são pessoas que trazem um sofrimento, menor ou maior grau trazem um sofrimento. Embora você esteja aqui conosco e você entenda e leia, estude, pesquise as consequências das dietas restritivas, você precisa ter muito cuidado porque essas pessoas não vêm no seu consultório às vezes pra ouvir esse discurso, mas muitas vezes pra buscar um reforço e se você for combativa e não receber isso com um pouco mais de delicadeza, você perde a oportunidade de fazer um vínculo com essa pessoa, com esse paciente e então, feito isso, conseguir encaminhar. É importante saber também que pra você fazer um diagnóstico de transtorno alimentar existe um protocolo e quem faz isso é o psiquiatra psiquiatra e ele faz baseado em instrumentos de entrevistas clínicas padronizadas. Nós podemos reconhecer as características, as hipóteses e encaminhar da melhor forma possível e pra um diagnóstico mais breve possível. Existem os estigmas de passar pelo psiquiatra, mas então vale você também treinar um pouco do seu traquejo, né, de persuasão delicada de o quanto que você percebe que a pessoa tem um sofrimento com isso, né. Então, três formas de você conseguir identificar e reconhecer características seriam entrevistas clínicas padronizadas, como eu falei pra vocês, a outra que não é do uso do nutricionista, instrumentos autoaplicáveis que são questionários, só que muito mais voltados pra pesquisa, né, então se você é da área da pesquisa e quer estudar esses comportamentos, você vai achar questionários específicos pra cada um deles, então você tem que tomar bastante cuidado na escolha desses instrumentos e entender bastante deles pra escolher e utilizar, né, então tem os questionários mais clássicos, né, que é o EAT, que é ainda bem discutível, né, inclusive, tem o BITE que é pra investigar comportamentos de bulimia, tem o de compulsão alimentar, que é o ECAPE, tem o da restrição, a escala de restrição, tem alguns questionários que a gente pode talvez adaptar pra prática individual, sim, mas eu falo que a gente precisa ter muito cuidado e entendê-los, né, e eu vou deixar aqui pra vocês uma sugestão, talvez, de alguns, especialmente um que a gente desenvolveu aqui com a nutrição comportamental, que se atém a rastrear comportamentos de práticas de dieta, que a gente chama de checklist da nutrição gentil, né, e ele pode ser uma forma de você até começar e passar esse questionário autoaplicável e a pessoa começar a parar pra perceber que ela não respeita a fome e saciedade, que ela faz muitas dietas, que ela não sabe identificar comer emocional de compulsão alimentar, se ela faz exercícios sempre pensando muito enquanto ela tem que compensar, se ela tem ou não planejamento alimentar adequado, se ela, enfim, então, todas essas perguntas a gente fez, e eu deixo aqui pra vocês esse exemplo, né, que vocês estão vendo aqui, de perguntas que podem nortear muito sem estimular e induzir, porque esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, né, de, em se tratando de um paciente com uma característica, perguntar diretamente se ele vomita ou se ele usa laxante pra emagrecer, não é aconselhável em termos de prevenção pra gente não estimular e dar ideias, então, a gente pede bastante cuidado com o uso indiscriminado desses questionários, e esse que a gente colocou aqui, ele tem um pouco mais dessa, desse rastreamento mais sutil, né, que já pode trazer bastante recurso pra você discutir em consulta. Então, além disso, uma forma adequada de você começar a rastrear, você usar alguns instrumentos de auto-monitoramento, um deles, o diário alimentar, muito famoso, conhecido, né, pros nutricionistas aqui, com abordagem comportamental, e que nele, além do que comer e quanto, você inclui questões sobre pensamentos, sentimentos, fome e saciedade, observações que vão muito além e que fazem com que aquele paciente abra mais a auto-percepção do quanto que ele mesmo, né, não tinha consciência de o quanto ele tá engajado em comportamentos, em pensamentos desfuncionais. E, em relação à imagem corporal, existe a escala de silhueta, né, da kakechita, que é um, são cartões em que você pode tentar investigar se a pessoa apresenta insatisfação, distorção da imagem corporal, e que precisa ser muito bem entendido e trabalhado antes de aplicar com aquele paciente, porque se você identifica que ele tem uma distorção, você vai ter que saber como acolher e encaminhar. No caso, né, a nossa grande parceira, a Bianca Turmi, que vocês têm o prazer de tê-la aqui também, faz um trabalho específico para distorção da imagem corporal, mas não são muitas pessoas que conseguem. Então, antes de tocar na ferida, a gente tem que saber se a gente dá conta de acolher. E aí, o que eu acho que é muito legal de vocês incluírem na história de vida, na anamnese desse paciente, são exemplos de perguntas que vocês podem colocar mais abertas sobre investigações da relação dela com a comida. Então, eu coloquei algumas ideias aqui, o que te trouxe aqui e como você imagina que eu posso te ajudar. Como que você descreveria suas experiências com a comida e com o corpo desde a infância e na adolescência? Contar o histórico dessa pessoa de peso e dietas com detalhes e até fazer um gráfico junto com ela. Perguntar, não diretamente se ela tem compulsão, porque ela tem às vezes vergonha, isso é uma questão muito íntima e esse é um outro ponto. O nutricionista tem que ter um traquejo para ir pelas beiradas, colocando que ele entende que existe talvez um excesso, mas que você gostaria de investigar sabendo o que acontece, como acontece, com que frequência, como que a pessoa se engaja nesses comportamentos, quais são os pensamentos gatilho, se ele acha que ou internaliza que falhou na dieta. O legal também de perguntar, especialmente para crianças e adolescentes, o que as pessoas que convivem com eles falam sobre o comportamento deles, incluir essas pessoas na conversa, muitas vezes isso é extremamente importante e indispensável para o tratamento de transtornos alimentares na infância e vocês também vão ver um pouco mais. Investiguem a mudança da imagem corporal, da relação com o corpo com a comida ao longo dos anos, em momentos específicos de menarca, de gravidez, de puerpério, de casamento, projeto noiva, enfim. E falem, incluam um pouco mais desse assunto, não tenham medo de perguntar isso e incluem isso nessa história, nessa investigação. Isso vai dar muito mais recurso para vocês. e quando vocês estiverem ali no dia a dia, na lida, hoje mais difícil pela questão online, mas você consegue perceber a angústia da pessoa em relação à avaliação tropométrica, tomar muito cuidado para não estimular e comprar a ideia de que para mim eu só funciono com muitas regras, então você valida, fala, a gente vai prestar atenção nisso, mas deixa eu entender outras coisas aqui também. então quanto que a pessoa quer e necessita e demanda avaliação tropométrica e bioimpedância e circunferência e aí quando você recorre a essas questões você pode então começar a sensibilizar ela do sofrimento que você identifica com a busca pelo corpo perfeito e pode começar a ajudá-la a desconstruir um pouco isso com fontes da mídia, desviar um pouco o foco e aí identificando isso você pergunta quais os profissionais que ela já passa e tenha um contato direto com eles. Para terminar, se você desconfia que é um transtorno alimentar, realmente você precisa atuar e mesmo involuntariamente você precisa falar sobre a necessidade do tratamento incluir pessoas em volta dela mesmo que ela não queira fazer um bom vínculo com os outros profissionais encaminhar e saber reconhecer que ela às vezes não quer mas que você vai precisar fazer isso. Se o paciente for muito resistente dependendo da gravidade realmente é importante tentar o vínculo mas se você identificar um baixo peso muito grave ou o uso de anabolizantes também mas de outros recursos para perder peso que coloque a pessoa em risco você precisa dizer que isso é importante que ela vai investigar o quanto antes e chamar os cuidadores ou pessoas em volta. Eu coloquei aqui para vocês algumas ideias de post que eu fiz lá no meu Instagram para também vocês levarem uma extensão sobre como identificar comer transtornado comer normal transtornos alimentares fontes que ajudam a desconstruir a questão do padrão de beleza na mídia que são recursos interessantes para você ir sensibilizando esse paciente e por fim queria que vocês soubessem que é importante ter uma supervisão ter uma troca com outros profissionais uma interdisciplinaridade e um alinhamento especialmente e estamos aqui então para trocar vocês vão ter um aprofundamento aqui na sequência com grupos específicos de risco com Ana Carolina Costa e com a Alessandra Fabri e a gente depois então abre para discutir mais algumas dúvidas possíveis aí então muito obrigada e que vocês aproveitem o resto da mesa